Boa noite a todos. Estamos iniciando agora mais uma aula de TCC para as turmas, TCC1, para as turmas de biomedicina do P7 e o pessoal de metodologia de radiologia P5-6. Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula e vamos dar continuidade onde a gente parou, nada a gente havia parado na semana passada. Já estou transmitindo aí para vocês os slides, mas antes eu gostaria de perguntar se vocês concordam com a gravação da aula para que posteriormente eu possa estar divulgando o meu canal do YouTube e assim vocês podem estar revendo ou aqueles colegas que não puderam assistir a aula ao vivo poder estar acompanhando o conteúdo. Vocês concordam com a gravação e posterior divulgação, publicação no meu canal? Concordo, sim. Pessoal, o restante está presente? Sim, concordo. Ok. Vamos lá, gente. Na aula passada a gente tinha parado nesse slide, né, onde estávamos falando da importância de se preparar para a apresentação oral. No início da aula passada a gente tinha falado, dei algumas dicas de como preparar os slides de vocês, né, o que deve ou não ser utilizado para que ele fique esteticamente bonito, que existe um bom senso ali na hora que vocês forem estar construindo os slides de vocês. Então, estávamos agora falando da questão da postura, né, o que fazer durante a apresentação no sentido de vestimenta, de como falar e tínhamos encerrado nessa parte. Ficou faltando a gente falar um pouquinho da vestimenta, né, então vamos começar a partir daí. Cuidado na roupa, gente, que vocês forem estar utilizando. Vocês vão estar apresentando um trabalho para a área de saúde, um trabalho científico, né, que é o trabalho conclusão de vocês, um artigo. E é importante que vocês, né, estejam vestidos adequadamente. O ideal é que vocês estivessem de jaleco, certo? Com calça, né, com calçado adequado. Não lembro se eu falei na aula passada em relação ao calçado, mas isso vale principalmente para nós, mulheres, né, que a gente quer ficar mais elegante, né, naquele momento ali tão importante. Mas cuidado no calçado que vocês forem escolher, tá? Utilizem um calçado que ele seja confortável, né? Não vai inventar de utilizar aquele calçado que você usa uma vez na vida, perdida, né, e dá calo. Ele é lindo, maravilhoso, mas dá calo, fica incomodando. Então, isso vai acabar comprometendo a sua apresentação. Porque no lugar de você ficar se concentrando no que você tem que falar, né, no raciocínio que você tem que seguir em cumprir o tempo, você só vai ficar pensando, meu Deus, esse negócio tá apertando meu pé, né, essa minha sandália está machucando, tá dando calo. Eu vou falar aqui tudo bem rápido porque eu quero me livrar logo disso, eu quero sentar. Então, na hora da escolha do calçado de vocês, escolha um calçado adequado. Não importa se é sapato, sandália, o que danado é, desde que não seja chinelo, né, mas que seja um calçado adequado, confortável, para que vocês não acabem ficando incomodadas durante a apresentação e, com isso, comprometendo o rendimento de vocês. Alguma dúvida, gente, em relação a esta parte aqui? Não, professora. Não? Certo. Só lembrando, porque como são três turmas, eu não lembro se eu falei numa turma ou na outra, é lembrar de usar um tom de voz adequado, né, sem gritar, sem falar alto demais, também sem falar baixo demais, não falar muito rápido, falar pausadamente, falar de forma que todos consigam compreender o que vocês estão falando. Não ficar balançando, tá? Feito um pêndulo, então, é engraçado. Eu sei que junta nervosismo, né, tem vários fatores ali, mas tem gente que aprende, que apresenta e fica assim. Imagine se eu desse aula todinha assim para vocês, balançando. Aí ia ser legal? Não. Então, imagine para a banca que vai estar apresentando... Vocês vão estar apresentando o trabalho, vocês ficam ali feito um pêndulo ou para frente e para trás ou para um lado e para o outro, né? Então, não fique fazendo isso, não. No dia da apresentação, eu sei que vai ser difícil, gente, porque quando a gente está sendo avaliado, né, as pernas tremem e vai ser nervosismo normal, tá? Mas no momento que você sabe que você estudou, que você construiu o seu trabalho, você vai conseguir ter segurança, porque é uma questão só inicial, tá? Depois que você começar, né, dá ali o pontapé inicial, como o povo diz, né, dá um empurrãozinho e o carro pega. Então, a mesma coisa com a gente. No início, a gente vai ficar muito preocupado ali com tudo, mas depois que começa a apresentar, aí a gente se foca só na apresentação e vocês conseguem ter um bom resultado. Lógico que desde que você tenha, de fato, estudado, né, se preparado, treinado para fazer a apresentação do seu trabalho. Então, tente ficar calmo. A gente sabe a diferença de nervosismo para a falta de conhecimento, tá? Então, vocês vão ter que mostrar que vocês realmente sabem. Ficar nervoso, como eu disse, é normal. Tente falar pausadamente, demonstrar a segurança do que você está falando. Não leia a presente. Então, tenha muito cuidado, porque os slides, como a gente já havia falado na semana passada, os slides, ele deve servir como um roteiro de orientação para vocês, e não algo que você vai ficar 100% focada nele. A banca de vocês, ela já recebeu, né, todo o trabalho escrito, já leu, ela já vem para a banca tendo lido o trabalho de vocês, tendo corrigido. Então, se for para chegar na sua apresentação e ficar só lendo slide, a banca já leu, não precisava estar ali. Então, é a oportunidade de vocês estarem conseguindo, né, como eu posso dizer, defender o trabalho de vocês. Muitas vezes, a gente fala uma coisa, a gente escreve, na verdade, uma coisa, mas queria dizer outra. Eu já falei isso, acho, na aula passada com vocês, né, que numa prova, ah, era, professora, mas eu queria dizer isso. Não, a gente tem que avaliar o que está no papel. E aí, na hora da apresentação, quando vocês estão falando, vocês conseguem defender muito melhor a ideia. Por isso que na N1, né, eu sempre faço essa avaliação oral, porque eu sei que vocês, como está ainda, né, no processo de construção, as ideias, muitas vezes, elas já estão na cabeça de vocês, mas vocês não estão conseguindo colocar ela no papel. Por isso que eu faço a avaliação oral. Vá bem vestido, que a gente tinha falado agora há pouco, nada de coisas espalhafatosas, né, cores muito chamativas. Cuidado com os adortos, né, o foco ali na sua apresentação é o seu conhecimento. E não é um desfile de moda. A gente sabe que, né, desfile de moda tem coisas bem chamativas em muitas situações. Não é o caso aqui para a gente. Vocês estão para se formar em biomedicina, na radiologia, né, então é necessário que vocês tenham ali cuidado, né, e apresentem, né, o trabalho de forma mais, vamos dizer assim, mais de acordo com a área que vocês estão se formando. como vocês vão, né, estudar para fazer a apresentação de vocês, seja ou num TCC, ou para uma palestra que vocês forem convidados futuramente, ou qualquer outra situação que vocês venham a ter que se, ser avaliados, né, ou apresentação de alguma forma, sempre se prepare, gente. Não tem coisa pior do que você estar ali, né, para passar o conteúdo sobre alguma coisa e você não sabe de nada. Você só fez decorar ali para poder, né, estar fazendo a apresentação. Então, não façam isso. Não decorem. Aprendam sobre o conteúdo do trabalho de vocês. e no caso específico de quando vocês estiverem sendo avaliados, é importante que vocês realmente se foquem na sua pesquisa, tá? E, consequentemente, se prepare para as perguntas mais difíceis. Se vocês estão construindo o trabalho, vocês sabem qual é o conteúdo mais difícil dentro daquele trabalho. Então, esteja, né, com conhecimento suficiente para que vocês possam explicar alguma coisa caso a banca venha a questioná-los. Então, se prepare para todas as perguntas, na verdade, mas principalmente para as mais difíceis, porque a banca pode questionar vocês, vocês vão ficar, né, ali, ah, o quê, quando, onde, não. Então, se preparem, porque se houver o questionamento, rapidamente vocês vão conseguir responder. E outra coisa, se não houve pergunta, não responda. Se foque naquilo que a banca está pedindo para vocês, né, questionando vocês. E outra coisa, você estará participando de um debate, mas nada de réplicas ou tréplicas e ficar brigando, debatendo ali com os professores que fazem parte da banca de vocês. Vocês vão estar sendo avaliados, né, e algumas sugestões dos professores, alguns questionamentos, eles podem surgir durante a apresentação ou mesmo pelo trabalho escrito e a banca vai fazer essas perguntas. Como eu disse, algumas sugestões podem vir, mas não é obrigado, mas você acatar aquela sugestão. por isso que é sugestão, né, algumas situações acabam, a gente se deparando na situação de que, peraí, tem gente entrando, de que o professor, ele quer, né, sugerir algo para o seu trabalho, mas, para você, não é aquele direcionamento que você está querendo na sua pesquisa, né, só que aí você não deve bater boca, brigar ali com os professores da banca, você, né, como o povo diz, sai pela tangente, você diz, não, tá bom, obrigada pela sugestão, vou conversar com o meu orientador, a possibilidade da gente estar acrescentando essa sua informação ao trabalho, né, pronto, simples, mas não gerou nenhum, nenhum desconforto ali, não causou briga, né, e nenhum desentendimento entre você e a banca, a gente precisa ser diplomático, né, na hora da avaliação, porque quem está precisando de nota é você, né, você que está sendo avaliado, então é importante que você, né, não desagrade a banca, lógico que a banca não é dona da verdade, por isso que eu estou dizendo que você, se você vê que aquela sugestão não é, né, o que você realmente queria, não está de acordo com o seu trabalho, você diz, vai falar com o seu orientador e se realmente não houver necessidade, você não precisa estar colocando na sua pesquisa. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Ou considerar... Até o momento, não. Não, Vou considerar o silêncio e não. Não, não. Só. E aí, o que é que dá para publicar? Muitos de vocês deveriam estar já publicando trabalhos, a jornada está aí, infelizmente, vocês não perderam mais uma oportunidade de estar publicando trabalhos. Alguns de vocês, sejam de biomedicina ou de radiologia, provavelmente, mesmo que você até, até o momento, você nem pense nisso, mas provavelmente depois você vai fazer uma especialização ou mesmo um mestrado. Então, é importante que vocês, se for para uma seleção de mestrado, principalmente em uma instituição pública, vocês precisam ter currículo. E esse currículo, ele é feito com tudo que vocês fizeram desde o período da graduação. e essas publicações que vocês podem estar fazendo, construindo trabalhos, participando de eventos científicos, tudo isso vai contar. Se vocês pegarem qualquer como é que chama? Deu branco na palavra agora. Edital. Estava lembrando que era com a mas estava lembrando o resto. Se vocês pegarem qualquer edital de concurso, de mestrado, doutorado, vocês vão ver que uma das etapas é a análise de currículo. E essa análise de currículo, vocês vão ver que tem lá pontuações referentes à participação de trabalhos científicos, à publicação de resumos expandidos, de revistas, de artigos, e tudo isso vai estar somando para o currículo de vocês. Algumas vezes o currículo é uma etapa eliminatória. Outras vezes ela é só classificatória. Então, acho que é importante que vocês estejam, vamos dizer assim, engordando o currículo de vocês, porque a gente não sabe o dia de amanhã e aí no momento que você precisar ter um currículo, você já passou pela graduação e aí vai ficar mais complicado quando vocês estão no mercado de trabalho. Então, vocês ainda têm esse semestre próximo para estar participando dos eventos científicos que a Santa Emília oferece e vocês têm também a oportunidade de estar publicando. É uma sugestão que eu deixo para vocês e a oportunidade que vocês estão tendo e que infelizmente poucos colocam em prática para engordar o currículo de vocês. E fora, todo o conhecimento que vocês podem estar adquirindo é que conhecimento é algo que ninguém tira de vocês. pelos conhecimentos que são transmitidos nas palestras, vocês podem estar até tendo grandes ideias para futuramente ou uma linha de pesquisa que vocês querem se aperfeiçoar, fazer especialização ou algo dentro da sua área mesmo que você ainda não conhecia ou então o conhecimento que vai estar se somando ao que você já sabe. É importante a participação em eventos justamente por isso. e aí o que é que vocês podem estar publicando? O trabalho que vocês construírem lógico, desde que seja criado dentro, desenvolvido dentro da ética, dentro dos aspectos que sejam avaliados, que não tenham plágio, todos esses aspectos, então você tem que avaliar qual é a audiência. Se você vai participar, se você quer publicar num evento científico, num congresso, numa jornada, num encontro, seja lá qual for o nome, então você tem que ver qual é o foco daquele evento. Vamos supor, se é um evento só focado em geriatria e você está desenvolvendo uma pesquisa sobre pediatria, então não teria muito sentido, né? Então veja qual é o evento para que você determine se tem a ver com o que você está fazendo. portanto, se for publicar em revista, vocês devem seguir o mesmo pensamento, buscando sempre as revistas na temática do artigo que você está desenvolvendo, certo? Senão, a revista, os avaliadores ali, eles vão rejeitar por não seguir a linha de pesquisa do, como é que chama? Do programa, tá? No caso da revista. por que vocês devem publicar? Porque é através disso que existe troca de experiências. A gente só chegou a ter hoje a tecnologia que a gente tem, os conhecimentos dentro das respectivas áreas ou no geral na área de saúde, que ainda bem que evoluiu bastante, a gente só consegue ter isso graças a outras pessoas que compartilharam as suas experiências. e aí esse conhecimento foi propagado e chegou até os dias atuais e com esses conhecimentos, novos conhecimentos foram se somando e é possível a gente ter o que temos hoje. A exemplo, o desenvolvimento de uma vacina em ritmo extremamente acelerado, que geralmente demora de 5 a 10 anos, a gente está vendo em tempo recorde essa vacina do coronavírus sendo desenvolvida para que a população possa estar imunizada e que diminua o número de pessoas doentes e principalmente pessoas que venham a óbito. Então, o aprendizado muitas vezes vem do uso de técnicas e observação do estado da prática. Então, você, dentro da sua realidade, você pode ter escrito um artigo, então é importante que você publique porque você pode estar trazendo experiências que outras pessoas não vivenciam e com essas experiências e o conhecimento de outras pessoas isso vai se somando e podendo estar trazendo novas técnicas, novos métodos, novas experiências que vão estar ajudando outras pessoas. Lembrem-se de ir devagar, de ficar calmo, de ser positivo, de desplugar, de se divertir, aproveitar a vida, de respirar, de relaxar, de sair um pouco, gente, ir com calma, meditem, tá? Vocês precisam viver também. TCC é só uma etapa da vida de vocês. Assim como vocês tiveram todas as outras disciplinas, o peso do TCC é o mesmo, é uma disciplina como outra. Vocês têm as disciplinas, vão ter os estágios, vão ter carga horária extracurricular, tudo isso vai ser fundamental para a conclusão ou não do curso. Então, não joguem todo o peso, toda a carga no TCC, certo? O bichinho não merece tudo isso, não. Tá bom? Vocês precisam estar conscientes de que caso não dê certo, eu estou dando as ferramentas para vocês para que dê certo, basta vocês seguirem, mas caso não dê certo, que aquilo sirva de experiência para vocês melhorarem. Então, a gente não pode estar desistindo de conseguir algo que a gente deseja. se por acaso aquele momento barrou ali e você não conseguiu ultrapassar, que as falhas que você teve, elas sirvam de aprendizado. Só para estar como exemplo, eu mesmo, eu acho que eu fiz, foram vários, três, quatro seleções de mestrado para poder passar. Se eu tivesse desistido na minha primeira vez, eu não teria conseguido meu título de mestre e não sei nem se eu estaria dando aula aqui para vocês. Então, às vezes, a experiência de você não ter conseguido algo é melhor do que se você tivesse conseguido naquele momento. Certo? O aprendizado que você tem faz com que você amadureça e faça algo melhor. Então, como eu tinha dito para vocês, eu estou dando todas as ferramentas, eu fico disponível para tirar dúvida de vocês, vocês têm os orientadores de vocês também. Então, vocês têm a faca e o queijo na mão. Agora, vocês precisam fazer a parte de vocês, vocês precisam se dedicar, vocês precisam estudar, mas vocês também têm todas as outras atividades de vocês. Como já dizia um professor meu, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, sua prioridade é só farrar, né, ou é concluir seu curso, aprender, ter uma formação onde você, de fato, extraiu, né, toda a essência do seu curso e para que você consiga exercer ela de uma forma melhor ou você está empurrando com a barriga e aí, quando chega no estágio, você também não vai conseguir fazer muita coisa, né, porque você não aprendeu. É importante que vocês coloquem isso, tá, em prática, de dedicar, né, o que é realmente prioritário para vocês. Se é só ter um diploma, né, empurrando com a barriga, lembrem-se que se vocês, por acaso, vierem a atuar, né, eu estou falando dessas pessoas que estão empurrando com a barriga, vocês vão precisar de conhecimento, vocês vão ter responsabilidade de laudar, né, exames e isso pode levar, né, uma responsabilidade muito grande onde um diagnóstico errado pode levar uma pessoa à morte, tá, então, lembrem-se que vocês vão estar lidando com vidas e é importante que vocês, né, levem a sério a formação de vocês. Algumas normas da ABNT, só para complementar as que a gente já falou, né, a gente falou da 6023 e a 10520 que são as de referência e citações respectivamente, tem uma aula só sobre isso que vocês, né, eu postei para vocês estar lá no meu canal, tá com o nome, né, a imagem, a primeira imagem já tá, citações e referências, então, fica mais fácil sobre a ABNT, fica mais fácil de vocês encontrarem onde está ela que aí vocês podem, né, ver e rever quantas vezes vocês quiserem. a norma de numeração progressiva de sessões e de sumário, a gente vai falar dela no próximo slide, certo, mas lembrando que para o nosso TCC ou resumo expandido no caso do pessoal de radiologia, é, nós não temos sumário, tá, nem sumário, nem índice. as normas de resumo está na norma na NBR 6023, onde a gente já viu que o resumo, ele deve ser escrito de 300 a 500 palavras, sem parágrafo, com espaçamento simples, sem citações, né, depois dele vai vir as palavras-chave, que devem ser no mínimo três, no máximo cinco, é, finalizando, é, separando elas por ponto e finalizando por ponto. Essas duas outras normas, a gente não vai utilizá-las, tá, mas só para vocês terem conhecimento, né, porque como eu disse, a gente não sabe o futuro, se vocês forem fazer um mestrado, provavelmente vão ser essas normas que vão ser exigidas. A 14.724, que é a norma de apresentação de trabalho acadêmico, e a 15.287 para projeto de pesquisa, né, esse projeto é o que vocês vão estar desenvolvendo aí para a a coleta de dados, que é o TCC1 agora, para a coleta de dados no TCC2. No caso do pessoal de radiologia, não, já tem que entregar tudo agora, porque eles estão fazendo só um resumo expandido. Então, como eu falei, as normas 6024 e a 6027, né, de sumário e de sessões progressivas, a gente tem o seguinte, a gente vai ter no mínimo para o TCC1, a gente vai ter sessões primárias, que é 1, introdução, 2, metodologia, 3, cronograma, 4, orçamento, 5, referências bibliográficas. Para o pessoal de radiologia, que é o resumo expandido, então, a 1, introdução, 2, metodologia, 3, resultados e discussões, 4, agradecimento e 5, referência bibliográfica. Ou seja, as sessões que vão existir vão ser as mesmas do TCC2 para o pessoal de bio. E aí, qual é a norma? Como que eu devo escrever essas sessões? Está aqui, esse esqueminha. o número, seja ele 1, 2, 3, qual seja a sequência, ele tem que vir primeiro, espaço, e depois o texto da sessão. Um exemplo, 1, introdução. Deve ser escrito todo em maiúsculo, todas elas vão ser com o tamanho da letra 12, e no caso da sessão primária, toda em maiúscula e negrito. Observem que entre a sessão e o espaço, a gente não tem a sessão e o nome da sessão, o número e o nome, a gente não tem nada, não tem ponto, não tem if, não tem parênteses, nada, certo? Só um espaçozinho aqui separando o número do texto. Já na sessão secundária, a gente vai ter ele todo maiúsculo e sem destaque, sem negrito, nem nada. Na sessão terciária, a gente vai ter apenas a inicial maiúscula, o resto, minúsculo e em negrito. Na sessão quaternária, apenas a inicial maiúscula, o resto minúsculo e em itálico. Na sessão quaternária, nas alíneas e subalíneas, tudo minúsculo, sem destaque nenhum. Dificilmente vocês vão chegar em sessão terciária, tá? No artigo que vocês estão construindo aqui. Dificilmente. Quando que a gente vai poder, por exemplo, estar utilizando uma sessão secundária? Lá na metodologia, está na metodologia onde você, se, por exemplo, for uma pesquisa de campo, e aí, nessa pesquisa de campo, você tem todos os aspectos éticos, se for uma pesquisa de campo envolvendo seres humanos, então vai ter amostra, local de pesquisa, o tipo de metodologia, como que eu chamo? local do estudo, instrumentos de pesquisa, aspectos éticos, todos os outros aspectos, você pode estar colocando isso como sessão secundária, riscos e benefícios, critérios de inclusão e exclusão, que a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Deixa eu só mandar o link aqui, pessoal, que tem um pessoal de radiologia que está em outra sala e não estão conseguindo entrar. Só um minuto. cadê o grupo deles? Só um segundo, vocês podem perguntar alguma coisa, tá? Caso estejam com dúvidas. pronto, deixa eu ver se tem alguém de rádio aqui, não. O pessoal ficou... pronto, vamos ver se o povo entra. Desculpa, gente, aqueci o negócio de várias turmas, mas o link é sempre o mesmo, é porque o pessoal fica colocando outros links, aí acaba se perdendo. Por isso que eu sempre digo, deixem um link na descrição do grupo de vocês, da turma, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês poderem acessar, não fica mudando. Boa noite, professora. Boa noite, Nayana. Boa noite, Brenda, se acharam agora, né? Boa noite, tava cada um em uma sala, meu Deus. Eita, e eu já, mais de meia hora de aula já. Desculpa. Não, tudo bem, como tá gravado, depois vocês pegam esse iniciozinho, certo? Não vai, assim, atrapalhar o que foi dito pra o que eu vou falar pra frente, certo? Então, dentre dessas normas, né, a 6024 e a 6027, que é de sessões progressivas e de sumário, né? Lembrando que sumário vocês não vão construir, nem o pessoal de radiologia, nem o pessoal de bio, que a gente tá fazendo em formato de artigo. Então, não coloquem sumário ou índice no trabalho de vocês. E aqui, né, a formatação de como deve ser as sessões primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, quinárias, alíneas e subalíneas. Mas, provavelmente, vocês vão ficar no máximo até que sessão secundária ou pouquíssimas pessoas, talvez, possam chegar numa sessão terciária. Clênia, por favor. Oi. Pode falar? Tá meio ruim aqui o meu áudio, tá baixo? Eu não tô entendendo bem. Quer dizer que a gente, que é de bio, não precisa colocar o sumário, é isso? Não, nenhum de vocês, é pra colocar nem sumário ou índice. Porque a gente tá fazendo o modelo de artigo, certo? E o pessoal de rádio fazendo resumo expandido. Aí não, não vai ter sumário. É só vocês verem lá a norma que eu mandei pra vocês. Na norma, não tem sumário, então, não tem por que vocês criarem sumário. Certo? Ainda bem que ela tá gravada, se alguém botar sumário, eu vou dizer, é porque não assistiu a aula. Então, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de ética. A vida, ela é feita de decisões e escolhas que, muitas vezes, a gente sabe que aquilo é errado, mas, por algum motivo, faz. Então, arque, com as consequências aquele seu erro, tá? Seja ele, em qualquer aspecto da vida, desde o momento em que vocês estão com alunos de graduação, até um nível profissional, ou até na vida pessoal de vocês. Vamos, então, explicar algum, um pouquinho, pra que a gente chegue na parte de ética na pesquisa. Mas, inicialmente, a gente tem que entender que, muitas vezes, vocês, como alunos, falham com a ética desde a graduação do primeiro período de vocês. Exemplo, né, colar, na verdade, não deveria, né, nem colar, nem dar cola em provas. Por quê? Parece meio óbvio, né, ter que explicar isso, mas, infelizmente, a gente vê muito, muita gente que faz essa prática, né, ou dá cola, de pegar a cola, ou de dar cola pra um colega. No momento que vocês estão fazendo isso, vocês estão ferindo a ética, uma vez que você está transmitindo, né, algo ali, uma resposta pra um colega, ou você está pegando, né, uma resposta com a qual você não tem conhecimento por N motivos, né, e você vai ter uma nota que não corresponde ao que você sabia naquele momento. Nota, gente, prova, né, é uma forma indireta, vamos dizer assim, uma forma subjetiva da gente estar avaliando o conhecimento de vocês. Por que eu falo isso? porque vão existir vários fatores que podem contribuir pra naquele dia e naquele momento você não tenha um bom rendimento. Você pode ser o melhor aluno da turma, você pode só tirar 10, mas vamos supor que naquele dia aconteceu alguma coisa que acabou lhe desestabilizando e você não conseguia se concentrar pra fazer uma boa prova. Exemplo, você tá indo pra faculdade pra fazer uma avaliação e aí uma pessoa bateu no seu carro, aí você ficou nervosa ou nervoso, né, estressado ali com aquela situação, pode até ter se machucado ou outra pessoa com você se machucou e aí você fica preocupada, aí a pessoa foi pro hospital, você foi fazer a prova e aí você não consegue se focar na sua prova ali naquele momento. e aí seu rendimento não foi de acordo com o que de fato você conhece, né, você tem ali de informação. Então, como eu disse, que aquilo sirva de experiência pra vocês, né, não é porque você se saiu mal numa prova que você deve se afundar ou achar que ali é o fim do mundo, não. Então, aprenda, né, com os seus erros, com as suas falhas pra que num próximo momento você consiga ter uma nota mais satisfatória. Então, ou então o contrário, né, um colega que pega tirou uma nota boa porque ele filou. E aí? Mas se o professor não pegou, infelizmente, vai ser aquela nota que vai ficar a nota boa. mas a nível de conhecimento, a nível de profissional, qual é o profissional que vai ser aquela pessoa que só fica empurrando com a barriga, né? Então, pensem nisso. Gente, tem também a questão de não plagiar, eu já falei disso, né, a questão do plágio, que o plágio, ele pode, no mínimo, você responder criminalmente, ou, no mínimo, ser reprovado, né, mas você pode responder também criminalmente em relação a ter cometido plágio. Não, apesar, né, de que no Brasil parece que virou festa pessoas serem representantes do país, né, e mentirem nos seus currículos e plagiarem, né, outros trabalhos. Infelizmente, a gente está vendo que a ética tem ficado bastante de lado ultimamente no nosso país para aqueles que são os responsáveis, né, pela sociedade, né, por governar, né, o que a gente tem. Não trapacear nas leituras e listas de exercícios. Quando o professor passa um trabalho para vocês, passa um artigo para que vocês leiam, né, passa o exercício para que vocês reforcem o conhecimento, vocês acham que vocês não lendo, vocês estão enganando quem? Oi, Lucinéia, pode falar, agora que você levantou a mão. Professora, tenho só uma pequena dúvida em relação ao TCC. No final, como a senhora falou de questões de nota, certo? A parte final do nosso TCC é a apresentação, é o que vai definir a nota do trabalho como um todo, certo? Não, não, mas prossiga. Então, se não é assim, eu já não sei se a pergunta que eu vou fazer já é tão... Porque, assim, a gente vai construir um trabalho, ok? E o que vai finalizar ele é a nossa apresentação, ou não? Sim, o que finaliza, sim, mas a nota não é só isso. Mas a gente não vai unir a parte escrita com a apresentação para ser uma nota final? Por isso que eu disse, não é só isso. A nota de vocês no TCC final, que é o TCC 2, é o trabalho escrito e a apresentação. Certo, professora. Aí eu lhe pergunto, vamos supor que dentre essas opções que a senhora deu, estejamos um dia, ocorra algum imprevisto que desfoque algum aluno no dia da apresentação e ele seja prejudicado por isso. Enfim, a instituição não tem nada a ver com isso, são só coisas da vida. Então, tipo, naquele dia, por mais que você tenha domínio do seu assunto, do que você construiu no decorrer desses meses e você não tem uma boa apresentação, o que acontece? E você não tem uma boa nota. A nota... Vai, conclua. Tem, eu não sei, pode ser uma pergunta até besta, mas eu não sei como que funciona. Não, o que acontece? Você já reprova ou você tem uma outra oportunidade? Não sei como é que funciona. Como eu disse, a apresentação é uma parte da nota. Certo? Certo. Então, se você naquele dia não estava ruim, pode acontecer, acontece com qualquer pessoa, mas e o seu trabalho escrito? Se tudo está ruim, aí realmente é porque não tinha que ser aprovado. Entendi. Certo? Certo. E tem vários aspectos que a gente vai avaliar. E lógico que a gente está ali como banca não é para ferrar vocês. E a gente leva em consideração diversos aspectos. Já, por exemplo, já teve banca que teve, e lógico, não tinha nem sentido, seria totalmente desumano e contra tudo que a gente prega. Por exemplo, teve aluna que a mãe dela faleceu na semana que ela iria apresentar. não foi no dia, foi na semana. Mas lógico que a gente conversou com ela, não foi nem ela que pediu, a gente conversou com ela para ela fazer em uma outra data. É bem pesado, né? Com certeza, né? Então, já teve, assim, essas situações. Eu tenho uma amiga que a avó dela faleceu no dia da apresentação dela. Então, a banca também acabou mudando a data para um outro dia para ela poder apresentar. Entendi. A gente, como eu falei, a gente vai estar vendo o que aconteceu, né? E dependendo da situação, ah, você está desestabilizado porque está nervoso. Ah, é outra coisa. Ah, porque eu não estudei o suficiente, então, vou tentar aqui convencer a banca para mudar a data. Não vai. Não vai mudar por causa disso, não. O agendamento é um compromisso sério entre você e os três professores da banca que vão estar lá presentes. Certo? Então, não vai ser mudado porque, ah, hoje eu não estou afim. Sinto muito. Então, você vai ficar sem nota. Tá? Ok. Obrigada. Nada. Então, observem que a... o trabalho, né, ele vai ser entregue, vai ser avaliado a parte escrita e o trabalho da apresentação oral. Ambos vão ter nota de zero a dez. Depois some e divide. Então, você, por exemplo, se você tiver tirado dez no trabalho escrito e quatro na apresentação, você passa com média sete. só que você ter tido uma apresentação com nota quatro pode dizer que sua apresentação, eu acho que do pior cenário que podia existir foi muito, muito ruim. Certo? Então, dá pra, né, conseguir, se você, né, tá desestabilizado por algum motivo ali que você não quer externar pra banca nem nada, mas você, quando começa a apresentar ali, provavelmente você tirar, vai tirar bem mais do que quatro. Certo? É, sim, continuando aqui. Hum, cadê? Sim, em relação a trapacear nas leituras na lista de exercício. Como eu tava dizendo, quem tá em formação são vocês. Quem precisa adquirir o conhecimento são vocês. Quem precisa ser um bom profissional são vocês, né? Mercado de trabalho constantemente, né, tem pessoas formando em todas as áreas. Quem vai ficar, né, quem realmente vai ser competente. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda tem, né, aquelas, aqueles outros casos de QI, né, que é quem indica, mas falando na parte, né, que funciona. Então, quem vai ter aquele emprego vai ser a pessoa que ela mostrou, né, que será competente pra aquela atividade. Então, é necessário que vocês se organizem e levem a sério desde a graduação de vocês. Não sobrecarregar os colegas de trabalho, né, é algo bem comum também que, infelizmente, né, muitas pessoas acham legais isso. Pegar o professor passou uma atividade pra vocês e a gente viu aqui no TCC, né, tem na disciplina, tem colegas que estavam fazendo o trabalho em grupo e depois da primeira avaliação desistiu, né, resolveu fazer sozinho porque viu que estava levando o colega nas costas. O colega nem sequer se deu trabalho de ler, né, o conteúdo do que estava sendo construído pra avaliação. Então, você quando leva nas costas uma pessoa, você não está sendo ético porque você está se dedicando, você está estudando, você não está sendo ético nem com você mesmo, tá? E a outra pessoa, né, que está sendo levada nas costas ao fazer isso com você também não está sendo ético, você está sobrecarregando um colega, ele está se dedicando ali, eu sei que pra esse perfil de pessoa ele não está nem aí, mas você que está fazendo, não leve, tá? Não assuma essa responsabilidade de estar levando uma pessoa nas costas, não, porque aquela pessoa, ela está pouco se lixando pra você, porque se ela fosse seu amigo de verdade, ela estava construindo o trabalho junto com você e vocês estavam aprendendo juntos, vocês estavam somando e não só um levando, remando, remando e o outro puxando você pra trás. Outro ponto importante que muitas vezes vocês não levam a sério, é a questão de assinar a presença por colegas. Pode não ser a intenção, mas vocês estão praticando falsidade ideológica. Como assim, professor? No momento que você assina o nome de outra pessoa que ela deveria estar assinando, por mais que você não esteja focado em imitar a letra daquela pessoa, às vezes vocês até mudam a letra de vocês quando vai assinar o nome do colega pra dizer que foi o professor tentar não descobrir que foi você que assinou, mas a gente escope, se preocupe não. E aí o que acontece? Você pode mais uma vez responder criminalmente por isso. Vamos supor que um colega pede pra dizer ó, fulaninho, assina por mim hoje, hoje eu não vou pra faculdade. aí como eu pronunciei muita falta, assina por mim, aí você pega assina. Aí se seu colega que não foi, vamos supor que ele comete um crime e aí o álibi dele, não, eu tava na faculdade, pega a lista do professor, meu nome vai tá lá assinado. Aí vamos supor a polícia pega essa lista, tá realmente o nome da pessoa assinada, só que quando vai comparar a letra, vê que não é a letra do indivíduo. E aí? Você foi o álibi, né? Você vai ser colocado como cúmplice de um crime. Então não façam isso, certo? Mesmo se você tiver na sala, vamos supor, a lista tá passando lá na frente, você tá atrás, aí diz, fulaninha, assina aí pra mim. Não, aguarde sua vez, você assina, tá? Pra evitar problemas pra todos, isso não é ético. dar crédito apropriado quando usar trabalhos de terceiros, né? Fazer as citações. Então quando você utilizar informações de outra pessoa, informar de quem é aquela informação, né? Colocar lá a citação e as referências. Então mais uma vez, a vida é feita de decisões e escolhas. Cabe a vocês definir quais são as decisões e escolhas que vocês querem ter, né? e levar as consequências pra vida de vocês. E aí a gente chega na questão da ética na pesquisa. Então pesquisas que vão envolver seres humanos, no caso aqui especificamente de pesquisa, pesquisa de campo, tá? Todos precisam ter essa informação porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que hoje você não tenha a necessidade, né? De submeter o trabalho pra a plataforma Brasil, né? Pra o comitê de ética. Mas futuramente pode ser necessário e se você já tem esse conhecimento, lógico que vai ficar bem mais fácil pra você. Então o comitê de ética e pesquisa, ele é, vamos dizer assim, ai, não é subjugado? Ah, esqueci agora o nome. Existem hierarquias, onde a gente tem os comitês de ética na instituição e tem o Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, que é a CONEP. Então nas faculdades, nos hospitais, nas instituições, a gente tem o CEP, que é o Comitê de Ética e Pesquisa e a gente tem o CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, que vai estar dentro do Conselho Nacional Nacional de Saúde. Certo? Então o Conselho Nacional de Saúde vai ficar organizando, vai ser o responsável pela CONEP e a CONEP é responsável por todos os comitês de ética. Em 2012, foi desenvolvida a Plataforma Brasil. Essa plataforma, ela é online, tá? Então é o site que a gente acessa pra poder, né, submeter trabalhos e ter informações referentes a pesquisas com os seres humanos aqui no nosso país. A Resolução 466 de 2012 foi a que, né, trouxe a Plataforma Brasil e atualizou a forma que as pesquisas, elas eram, seriam, né, com os seres humanos seriam desenvolvidas aqui no nosso país. Antes da Resolução 466 de 2012, a gente tinha a Resolução 196 e meia de 96. Nesta Resolução, né, que foi a, que direcionou as pesquisas com os seres humanos aqui no nosso país, a gente tem que, as pesquisas, elas antes, pra serem submetidas ao comitê de ética, elas eram enviadas por correio, tá? Então imaginem um tempo que demorava você escrever todo o projeto, enviar pro correio, chegar no comitê de ética, comitê de ética avaliar, fazer o relatório, enviar pelos correios pro pesquisador de novo, o pesquisador ver a resposta, se ficou pendente, fazer as correções, enviar pro correio, chegar no CEP, CEP avaliar, enviar pro correio pra chegar. Então imagine o quanto que demorava, né, o trâmite de, entre CEP e pesquisador, né, demorava-se muito, perdia-se muito tempo. E com a Resolução 466 2012, né, com a construção da Plataforma Brasil, ficou muito mais fácil, né, no momento que você, fácil e rápido, né, submeter trabalhos. Então no momento que você clica lá ou enviar, imediatamente, né, o coordenador do CEP, ele já acha lá o trabalho, já tem disponível esse trabalho. É, no caso da Santa Emília, nós temos um comitê de ética, tá, de ética e pesquisa, não são todas as instituições que tem, nós já temos há bastante tempo, é, e atualmente eu sou a coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa da Santa Emília, tá. É, diante, né, dessa Resolução 466 de 2012, a gente teve o foco principal dessa resolução e da plataforma era a submissão de trabalhos envolvendo seres humanos, né, seja direto ou indiretamente, como, por exemplo, dados de prontuários, né, entre outros, e, é, na área de saúde, tá, só que não se faz só pesquisa com seres humanos na área de saúde, se faz pesquisa com seres humanos na área de humanas, né, na área do pessoal da área social, na área de educação, e aí, isso ficava muito, assim, meio que deixado de lado com a Resolução 466 de 2012, e aí, em 2016, com a Resolução 510, foram criadas, foram criados direcionamentos, né, para pesquisa envolvendo seres humanos aqui no Brasil, puxada para essa área de humanas, humanas e ciências sociais, a educação, então, desde que não fosse a área de saúde, né, outras áreas que fossem trabalhar com pesquisas com seres humanos, né, então, foi a Resolução 510 ali que foi atualizada. Já em 2018, foi criada a Resolução 588, aonde ela trabalha com a atualização, aonde existem direcionamentos para pesquisas que vão ocorrer com, né, seres humanos ou dados de pessoas na rede SUS, tá, 28 de 2018, vai para esse direcionamento específico para a rede SUS, e, através da plataforma, né, é possível, desde a submissão até todo o acompanhamento dos projetos. A plataforma é uma base nacional unificada de registro e pesquisa envolvendo seres humanos, né, então, é uma única plataforma onde qualquer pesquisa aqui do Brasil vai estar submetida lá. Permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios, desde o momento da aprovação, da submissão até a aprovação final. O sistema vai permitir ainda a apresentação de documentos também em meio digital, propiciando à sociedade o acesso dos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas, né, então, é, para submeter o trabalho é necessário que a pessoa seja formada, então, no caso de vocês que são alunos, é, o professor que faz a submissão, o professor que vai poder ter cadastro porque ele é formado, mas vocês vão realizar a pesquisa só que na parte, vamos dizer assim, burocrática, né, da plataforma quem faz é o professor orientador de vocês. Quando um trabalho, ele é submetido à plataforma, né, ele foi aprovado, então, ele vai ficar de domínio público e aí, para qualquer pessoa poder fazer o acompanhamento das pesquisas que estão ocorrendo aqui no nosso país, isso é feito sem precisar ter cadastro nenhum na plataforma. pela internet é possível a todos os envolvidos o acesso por meio de ambiente compartilhado a todas as informações em conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos projetos entre o sistema CEP e Conep. Ou seja, vamos supor que eu, né, sou a pesquisadora principal, estou fazendo um projeto lá na Santa Emília, só que neste projeto também existem outras instituições envolvidas. vamos supor que exista a USP, a UFPB e, sei lá, a UFSCar lá de Santa Catarina. Pronto. Todas essas universidades, elas estão dentro da pesquisa, cada uma coletando os dados nas suas respectivas instituições. E aí, quando se faz a submissão do trabalho para a plataforma, existe uma parte lá para que você cadastre todas essas instituições que vão estar fazendo parte da pesquisa, que são, os pesquisadores vão estar nesses locais contribuindo para a coleta de dados, que é o que a gente chama de pesquisas multicêntricas. no momento que o USEP enviar qualquer parecer, qualquer resposta, automaticamente todos que vão estar ali cadastrados vão estar recebendo o e-mail com essas informações. O e-mail não, lá na plataforma vão estar tendo acesso a essas informações, o que deixa tudo muito mais rápido, você não tem que estar, ah, recebi, aí eu vou mandar para outra instituição o resultado, não, automaticamente todo mundo já recebe. E agora chegamos num ponto extremamente importante da pesquisa com os seres humanos, que é a metodologia que vocês vão ter que seguir para poder coletar dados com pessoas. E aí, Brenda, o grupo de Brenda, Igor, o pessoal aí, prestem atenção nisso, que eu disse que eu ia falar, ia ter uma aula sobre isso e o porquê de eu estar tão preocupada e pegando o pé da Brenda ali em relação às dúvidas que ela estava tendo para a pesquisa, para a pesquisa de campo. Então, a metodologia exigida para submissão vai ser essa que eu vou estar mostrando aqui para vocês, só que alguns documentos, eles vão variar de acordo com a pesquisa de vocês, certo? Tem alguns documentos que vão ser necessários e outros não. Então, vamos começar aqui com a parte de critérios de inclusão e exclusão. Vocês têm ideia do que seria isso? Hein, gente? Critérios de inclusão e exclusão. Alguém? Não, professora. O que pode ser incluído no trabalho e o que não deve ser colocado de jeito nenhum. Exatamente. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que definir quais são os critérios de inclusão, ou seja, os critérios que vão fazer aquela pessoa, aquele indivíduo, vamos supor que para ficar mais fácil eu vou fazer um exemplo aqui com o indivíduo. Aquele indivíduo fazer parte da minha pesquisa. Vou criar um cenário aqui para a gente usar como exemplo, porque eu acho que fica mais fácil para vocês estarem entendendo quando a gente traz exemplo para vocês. Então, vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa onde a gente vai estar avaliando. A pesquisa vai ser realizada no Hospital Santo Isabel. Eu vou querer estudar o pós-operatório de pessoas que fizeram cirurgia de retirada de vesícula, da vesícula biliar. Meu critério de inclusão para essa pesquisa poderia ser o quê? Desculpa, professora, eu não escutei. O critério de inclusão para essa pesquisa poderia ser o quê? O Cinella? Eu ia dizer que quando a senhora começou a falar ficou mudo para mim. Eu não entendi o início. A pesquisa é o seguinte, eu vou coletar dados no Hospital Santo Isabel, onde o meu trabalho tem como foco avaliar o pós-operatório de pessoas que fizeram cirurgia de retirada da vesícula biliar. Então, quais poderiam ser critérios de inclusão para a minha pesquisa? Ou seja, quem iria fazer parte da minha pesquisa? A idade ou o sexo feminino, masculino. Alguém falou aí de cirurgia. Quem já passou pela cirurgia, primeiramente? Na verdade, quem vai passar. Mas a gente está falando do pós-operatório? Sim, como é que eu vou avaliar o pós-operatório? A pessoa tem que fazer. Se ela já fez... Então, ela vai fazer a cirurgia. Lembrando que aí essa informação que a Lucinéia falou pode ocorrer, tá? O trabalho, ele pode ser retrospectivo também. Ou seja, eu vou pegar dados de 2010 a 2019. Eu acho que eu estou... Então, nesse caso, eu iria avaliar o quê? Prontuários. Eu acho que eu estou entendendo a dúvida de Lucinéia, professora, porque eu estou falando do pós. Mas para entender o pós, tem que entender o antes também, né, do paciente para ver o que ele sentiu, a diferença, o acompanhamento. Eu quero avaliar o pós, mas eu... Ó, eu posso fazer essa pesquisa puxando a dúvida de Lucinéia. Retrospectiva, ou seja, uma pesquisa com dados passados. E aí, lógico, vai ter que ser o quê? Com dados de prontuários, né, do que é que ficou registrado do que aconteceu com aquela pessoa durante a internação. Tá bom? Mas, neste caso, minha pesquisa, ela vai ser prospectiva, ou seja, para frente. Então, eu vou pegar todas as pessoas que vão passar pela cirurgia. Não que já passaram, as que vão passar. Certo? Deu para entender, Lucinéia? Deu, professora? Deu? Bom, então, meu critério de inclusão, que falaram aí as duas coisas. Um é a questão da idade. Eu posso definir uma idade? Ou não, eu posso deixar aberto também qualquer pessoa, tá? Mas vamos supor que eu queira definir. Eu quero que meu critério de inclusão em relação à idade seja pessoas acima de 18 anos. Pronto, pode ter 300 anos, não importa. Desde que seja acima de 18 anos e fez a cirurgia lá. Certo? Ah, porque você não colocou menores de idade? Porque dificilmente vai ter criança, né? Jovens e crianças com... Fazendo esse tipo de cirurgia. E aí, eu vou ter que pedir autorização dos pais, né? Tem mais documento para fazer. Então, para evitar isso, pronto, vou fazer só com adulto? Pronto, não tem problema nenhum. Eu posso também definir uma idade. Ah, eu quero só avaliar quem é de 23 até 28 anos. Por algum motivo, eu quero investigar essa faixa etária. Tá? Então, um dos critérios de inclusão vocês podem estar definindo é a faixa etária. Outro critério de inclusão que pode estar sendo usado o sexo da pessoa, né? Ah, eu vou estudar só cirurgia de vesícula em mulheres ou então só em homens. Dependendo do que você estiver estudando, pode ser importante você focar só em um público. Mas não é o caso. Aqui eu quero pessoas maiores de 18 anos e que fizeram cirurgia de vesícula biliar no Hospital Santa Isabel. Pronto. Meu critério de inclusão é só esse. Porque no hospital ele vai ter várias outras cirurgias, né? Lá no Hospital Santa Isabel tem cirurgia geral, né? Vários tipos. Então, eu quero focar só pessoas maiores de 18 anos que fizeram cirurgia de vesícula biliar lá no Hospital Santa Isabel. Entenderam o critério de inclusão? Entendi, Clínica. Sim, professora. Então, no caso, o critério de exclusão seria menor de 18 anos que fizeram a cirurgia. Não. Não? Não. Ai, meu Deus. É aí onde o bicho pega que a maioria das pessoas, né? Por não ter a orientação correta, não irem atrás, acabam errando. Critério de exclusão não é o oposto do de inclusão, que foi o que você falou, né? Menor de 18 anos. Seria o mais coerente, né? Para quem não entende. Ah, para quem não entende. Mas eu vou mostrar para vocês que não é coerente, se a gente parar para pensar, tá? Do jeito que eu vou explicar aqui para vocês. Critério de inclusão são aquelas pessoas que estão dentro da nossa pesquisa, certo? Vão ser aqueles critérios que vão fazer com que eu escolha só aquelas pessoas para fazer parte da minha pesquisa. É. Então, eu não precisaria dizer o oposto disso. Não é? Só para encher palavras ali, linhas. É. Não teria necessidade disso. O critério de exclusão vão ser critérios que vão fazer o seguinte. A pessoa, ela está dentro do critério de inclusão. Ela é maior de 18 anos e ela fez a cirurgia de retirada de vesícula biliar. Só que vai existir algo a mais que vai fazer com que ela seja excluída, mesmo ela estando dentro do critério de inclusão. entendeu? Exemplo. Critério de exclusão. Pessoas que após a cirurgia vieram a óbito. Eu não quero avaliar o pós-operatório. Se ela morreu, então, não teve pós-operatório. Ela morreu durante a cirurgia. Certo? Ela estava no critério de inclusão. 18 anos e fazendo a cirurgia. Mas morreu. Infelizmente, não vai estar na minha cirurgia. Infelizmente que ela morreu. Infelizmente que não vai estar na minha pesquisa, não. Então, morreu, está fora da minha pesquisa. Outro critério de exclusão. Pessoas que, além de fazer a cirurgia de bariátrica ou bariátrica da vesícula biliar, ela faça outra cirurgia. Assim, no momento que o médico abrir ali, veja que tem a necessidade de mexer em outro órgão. O que acontece, né? Às vezes, no exame de imagem ali, identifica que a vesícula está comprometida, só que quando abre, vê que o comprometimento não era só na vesícula, né? Que a situação está pior do que estava antes, né? Do que se esperava. E aí, faz a questão de retirar e mexer em outros órgãos, como, por exemplo, o fígado. Como eu quero avaliar especificamente a questão da pós-operatória para quem tirou a vesícula biliar, se mexeu em outro órgão, pode ser que possíveis complicações que venham a ter seja pela retirada do outro órgão, por mexer em outro órgão, e não pela retirada da vesícula. Então, para não ter viés no meu trabalho, eu vou apenas avaliar as pessoas que fizeram exclusivamente cirurgia de retirada da vesícula. Deu para entender critérios de inclusão e exclusão? Deu sim. Agora sim, professora. Agora ficou bom, né? Agora sim. Então, lembrem-se, exclusão não é o oposto de inclusão. Inclusão vão ser aqueles critérios que você vai utilizar para fazer com que um participante faça parte da sua pesquisa. Critérios de exclusão vai ser aquele participante ele estava dentro do critério de inclusão, mas se tiver outras coisas a mais, ele vai sair. Como, por exemplo, que eu dei a morte, ou ter mexido em outro órgão. Ô, professora. Oi. Lênia? Oi, pode falar. Estou ouvindo. Seria um critério de exclusão, por exemplo, se eu tivesse determinado que na minha pesquisa só seriam feitas com pessoas do sexo masculino e que aparecesse uma pessoa do sexo feminino dentro de todos os parâmetros dentre os outros critérios que existiam, mas só por essa questão isso também é um critério de exclusão? Não, você não já disse no de inclusão que seria homem? Sim. Então, se você já disse no de inclusão que seria homem, exclusão, se você ficar mulher, é o oposto. Entendeu? Entendi. Ai, não precisar isso. Você já definiu o sexo? O que poderia ser assim, eu não defini sexo, tá? No critério de inclusão. No critério de exclusão, eu posso dizer se for homem, se for do sexo masculino, não vai fazer parte da pesquisa. Ah, tá. Tá? Tá, entendi. Beleza. Então, posso passar critério de inclusão e exclusão? Por mim, pode. Tá. Os dois mais complicados são esse aqui e risco. Por isso que eu deixei eles primeiro para a gente falar com calma. Riscos da pesquisa. Lembrando, vocês são de biomedicina e radiologia, então vocês não tiveram a disciplina de bioética comigo, né, problemas atuais de bioética, mas, caso vocês tenham tido a disciplina, uma das coisas que é dita, né, na questão da bioética foi dos seus primórdios ali no século passado, aonde a gente tem a questão dos riscos, onde nos riscos a gente tem que avaliar por toda a questão, né, da história de Segunda Guerra Mundial, entre outros aspectos que feriram completamente a ética, onde eram colocadas pessoas para fazer parte de pesquisas, aonde elas não sabiam que estavam sendo estudadas, né, onde elas eram colocadas ali como cobaias, foram feitas, né, diversas atrocidades, então muita coisa foi revista, e lá na década de 20 do século passado, né, do século 20, foi, começou-se a desenvolver, o que era lá o Fritz já, o que seria a bioética. Posteriormente, na década de 70, Potter, ele escreveu o livro Bridge of the Future, né, a ponte para o futuro, bioética, a ponte para o futuro, onde ele trazia, né, falando o conceito mais abrangente sobre a questão da bioética, já tinha passado a Segunda Guerra Mundial, né, todas as atrocidades, tanto lá, quanto em outros locais que foram feitas em relação à pesquisa com humanos, e um dos princípios da bioética é a questão de avaliar os riscos, né, uma vez que agora o participante da pesquisa, ele precisa ser informado que ele está fazendo parte da pesquisa, e um dos fundamentos em relação à medicina foi a questão de que existiria agora um paciente participativo, né, e não apenas submisso às decisões dos profissionais de saúde, onde ele precisa ser informado qual o procedimento, qual o tratamento, quais as possibilidades de tratamento, porque às vezes não existe só um, né, se ele vai querer ou não fazer tratamento, então vários aspectos agora de um paciente participativo foi, né, implantado dentro da relação da bioética, e uma das coisas que é colocada é a questão dos riscos, então, quantas, né, infelizmente pessoas morreram lá na segunda guerra mundial, lá na no campo de concentração de Auschwitz, não só lá, né, mas nos outros também, mas só para resumir aqui no de Auschwitz, quantas pessoas foram utilizadas como cobaias ali para todo tipo de experimento e de atrocidade, né, sem elas terem a mínima possibilidade de poder de decisão em optar, ah, eu quero ou não fazer parte dessa pesquisa. Então, levando tudo isso em consideração o código de Nuremberg que foi desenvolvido a partir do julgamento de Nuremberg foi a condenação das pessoas que trabalhavam com Hitler, né, nos campos de concentração, os médicos e demais que colaboraram lá com as pesquisas, com as atrocidades, na verdade, né, então, foi pensado tudo isso e principalmente o risco. Então, o risco, ele sempre é pensado do ponto de vista do participante. Então, qual é o risco daquela pessoa fazer parte da minha pesquisa? Vamos supor que eu vou estar fazendo uma pesquisa onde o meu instrumento de coleta, ou seja, a forma que eu vou coletar meus dados vai ser através de um questionário, né, então, eu dou uma folhinha ali para o indivíduo e o indivíduo vai lá só responder minha pergunta, minhas perguntas. Existe risco nessa pesquisa? Pode ser inclusive virtual, né, eu faço lá as perguntas, mando o questionário lá para a pessoa para ela responder. Existe risco nessa pesquisa? O que vocês acham? Bora, gente. Acho que sim. Uau. Eu acho que sim. Uau. Risco físico não tem. É o quê que não tem? Risco físico. É, diretamente não, mas o que mais? O que mais? é, gente. Mais alguém, mais alguém, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu acho que risca-se dele omitir alguma coisa, né, Keine? Não. Pode ser? Não. O risco dele omitir ou mentir em alguma informação é seu como pesquisadora. Para ele, não. teve aquele risco, professora, que você me alertou que era sobre expor a pessoa com dados, nome, ou então CPF, alguma coisa. Só uma desse que eu tenho. Então, um dos riscos que pode existir é o risco de exposição, tá? Que é, a pessoa está participando da sua pesquisa, se for presencialmente, você está vendo a pessoa. Então, se você quisesse, você poderia identificá-la no seu trabalho. Ah, quem respondeu essa questão foi fulano. Quem deu essa resposta foi fulano. Só que isso não pode ser colocado, né, por questões éticas. Então, você deve sempre colocar. O risco da pesquisa, ele pode ser em três níveis. Mínimo, moderado e alto. No risco mínimo, seria, por exemplo, um risco de exposição. Você tem que colocar quais são os riscos da pesquisa. Primeiro, tem que categorizá-los, né, se a pesquisa vai ter risco alto, moderado ou mínimo e dizer quais são os riscos e como você vai evitar que eles existam, né, que eles se concretizem ou caso ele se concretize, o que é que você vai fazer para tentar minimizá-los. Então, num caso como esse de exposição, você vai colocar no trabalho. Existe o risco mínimo de exposição, mas que será evitado uma vez que não será coletada a identificação dos participantes. Vamos supor, você pegou os dados de 100 pessoas. Você não, se você não tem a lá opção nome, né, você não sabe quem é quem. Você só quer a informação, tá? Outra situação, se, é, além desse risco de, com esse exemplo que eu dei, né, de um questionário, além desse risco de exposição, qual seria outro risco? Quem tem ideia? Cinco segundos. Cinco. Quatro. Não. Três. Dois. Um. Pé. Então, vamos lá. É, outro risco, seria o risco de constrangimento. Como assim, professor? Para quem está fazendo a pesquisa, pode ser que aquelas perguntas possam parecer inofensivas, mas para quem está respondendo aquilo, dependendo da vivência que ela teve, das experiências boas ou ruins que ela viveu, pode aquela pergunta desencadear algum constrangimento. Um exemplo, se eu for fazer uma pesquisa com mulheres que perderam seu filho logo após o nascimento, deu errado alguma coisa no parto, deu alguma complicação, não importa, eu quero avaliar as mães que perderam seu bebê logo após o nascimento. Imagina a situação, gente. Só em eu chegar para ela e dizer que eu vou falar sobre esse tema, ela já vai ficar desconfortável. é ou não é? É verdade. Com certeza, né? Imagine, ela está respondendo ali um monte de perguntas sobre aquele tema. E aí? Então, a gente precisa avaliar, sim, no mínimo, ela pode, sim, ter um constrangimento. Tá? Dependendo da pesquisa, eu não coloco nem risco mínimo de constrangimento. Eu já coloco um risco moderado a alto. Como assim? Como eu falei, né? Essas mulheres, elas estão fragilizadas. Vamos pegar um outro assunto bem polêmico. Vamos supor que eu estou fazendo um trabalho com mulheres que foram abusadas sexualmente, que foram estupradas. Já vai, Rosiclade. Então, qualquer pergunta ali, qualquer coisa que ela aceite, né? Fazer parte da pesquisa, mas qualquer coisa que esteja falando sobre aquele assunto, ela pode ter desencadear ali um gatilho, né? E ela acabar surtando. Então, isso não foi um risco mínimo. Foi um risco um pouco mais alto, né? De moderado a alto, como eu falei, dependendo do que você estiver falando, o que você estiver perguntando. E você, como pesquisador, é obrigação sua se colocar no lugar do outro e pensar nas possibilidades que aquela sua pesquisa pode estar desencadeando na outra pessoa. Pode falar, Rosiclade, e depois Milena. Clínia, e qual seria a nossa posição diante disso? Porque no caso da minha pesquisa, algumas pessoas já vão ter falecido, né? Então, eu vou ter que falar com familiares, sabe? Quarto, seu tema mesmo, não lembro, É a esquistão somosa, hein? Sim. Daqui a pouco eu falo, tá? Deixa eu ver a dúvida de Milena. É. Professora, e eu acho também que esses questionários têm que ser de forma simples, porque o que acontece? Eu, como pesquisadora, eu sei o que eu estou perguntando, mas às vezes o meu público-alvo são pessoas que não têm tanta informação. Esses dias mesmo, eu participei de um questionário sobre questão de menstruação. Não sei qual a tese que foi levantada, mas eu já, numa tese importante, eu sou uma mulher, tenho uma menstruação frequente, então eu vou responder, né? Só que quando eu cheguei lá, questionários perguntando se eu sabia que as influências da fase da lua tinham com a minha menstruação, se eu sabia de dezembro de 2015 que eu tinha menstruado, eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, eu acho que deveria ser uma coisa mais simples. Eu me senti incomodada porque eu disse assim, caramba, eu estou muito sem informação sobre mim mesma, mas depois eu digo, não, mas são perguntas suprais, tipo assim, para você ver uma coisa tão simples, né? Como o ciclo menstrual que toda mulher faz. Justamente, eu me senti desconfortável porque eu não sabia dessas informações, mas eu digo, será que realmente tem necessidade de eu saber minha menstruação em janeiro, que dia foi? Então eu digo assim, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu achei sem noção, a verdade foi essa. Eu acho que deveria ser um questionário mais produtivo e que eu, como participante, se tivesse realmente necessidade, caramba, essa pergunta é interessante, tá entendendo? É, mas aí varia na de cada pesquisador, por isso que o comitê de ética, ele vai estar avaliando o questionário também, as perguntas, o instrumento de coleta, ele é avaliado por a gente. Já chego na sua dúvida, tá, Rosiclade? Só para você ter ideia, teve uma pesquisa uma vez que chegou até a gente no comitê de ética, eu não lembro qual era, se era uma síndrome ou uma doença, não lembro, já faz um bocadinho de anos, mas vou considerar aqui sendo uma síndrome, tá? Só para ficar mais fácil na hora que eu vou falar. Aí, um, um, essa síndrome, a pessoa já nascia com ela, não foi algo que foi desenvolvido, ela já nascia com esse problema. Aí, uma das perguntas era, você acha que você ter nascido assim é um castigo de Deus? Eu não acredito não, professora. isso foi só uma, a outra é pior. A outra pergunta, é porque eu não lembro de tudo, eu lembro dessas duas porque me marcaram mesmo. Aí, a outra pergunta era, você acha que, não, uma era, se você acha que era castigo de Deus, a outra é, você já pensou em suicídio por ter essa síndrome? Ou seja, uma pessoa que nasceu, né, com essa síndrome, ela poderia ser muito bem resolvida, né, não tem problema nenhum de conviver com aquilo, né, fazer tudo, tal. Só que, no momento que ela pega um pesquisador, né, chegando para ela e fazendo esse tipo de pergunta, ela pode começar, né, a se questionar, meu Deus, será que o que eu tenho é tão grave que precisa ser um castigo divino e eu tenho que pensar em tirar minha própria vida? É absurdo mesmo. Veja o tanto que pode mexer com a cabeça da pessoa e inclusive levar uma pessoa a cometer um suicídio. Aí, esse trabalho, ele não foi aprovado, lógico, as perguntas, assim, era tudo muito pesada, que, que, não, não tinha mérito, o risco era muito maior do que qualquer benefício que, a pesquisa fosse estar trazendo. Pode falar, Lucinéia. Lucinéia, ia falar algo? A senhora respondeu, que eu ia falar, isso foi aprovado, aí na hora que eu ia perguntar, a senhora respondeu que não foi aprovado. Aham, não foi aprovado, a gente já pegou cada coisa, vocês não têm ideia, não. A gente, a gente é chato, viu, porque a gente reprova as coisas mesmo, quando tem que ser, né, a gente vai trabalhando com a ética, né, e a gente, lógico, a gente manda as sugestões, pede para reavaliar, mas, mesmo assim, não teve como não, esse trabalho. No caso de Rosiclade, você precisa deixar claro no trabalho quais são os riscos, todo mundo, tá, quando vocês forem fazer o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o TCLE, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que é o termo que as pessoas vão assinar aceitando participar da pesquisa, você tem que deixar claro que os riscos da pesquisa são mínimo, moderado, alto, né, seja qual for o foco da pesquisa de vocês, e aí, o que vocês vão fazer, tem que tentar nivelar, é melhor você, vamos supor, que ele seja mínimo, mas você está meio em dúvida, é melhor você botar como moderado, do que dizer que é mínimo, e ele ser moderado, e não sei, tá, então, é melhor ele ser mínimo, e você botou moderado, ou seja, você botou acima, do que ele ser moderado, e você botou abaixo, tá, é melhor você errar para mais, do que para menos, é, então, deixar bem claro, em todos os termos, esclarecer tudo, então, a pessoa, ela vai consciente, lógico que pode haver o desconforto, como eu disse, você tem que dizer quais são os riscos, categorizá-los, e dizer como vai evitar, ou caso ele se concretize, o que é que você vai fazer, se houver um desconforto mais grave, se houver um gatilho ali, que a pessoa possa, né, ficar desestabilizada, você precisa dizer, ah, caso, o, a pessoa apresente algum desconforto mais sério, em relação a, a responder, ela será encaminhada, se você estiver fazendo uma pesquisa no hospital, ela será encaminhada para o setor de psicologia, se você estiver fazendo na casa da pessoa, ela se diz, caso, né, se concretize, a pessoa será encaminhada pela unidade, para, será encaminhada por mim, né, para a unidade de saúde mais próxima, certo? Isso aí. É, nada, os benefícios, bom, é o que a pesquisa vai trazer de bom, né, ah, eu vou estar me arriscando, eu vou estar correndo risco de me expor tudinho, mas para quê? Né, então, é nesse exemplo que eu falei, né, da síndrome lá, qual era o benefício que a pessoa estava a ter? Nenhum, né, dela, dela, o benefício era ela achar que ela tinha uma doença, que ela precisava tirar sua própria vida, né, então, eu preciso trazer os benefícios da pesquisa, ele, e realmente precisam ser benefícios, né, então, eu vou estar me arriscando a responder ali, então, eu preciso saber quais são os benefícios que essa pesquisa está trazendo, um exemplo, as pessoas que estão fazendo parte, né, dos testes para a vacina do COVID no mundo todo, então, elas assinaram o termo, lá existiam os riscos, que pode ser, inclusive, risco de morte, já que está se desenvolvendo uma vacina, né, então, a gente, vocês, principalmente de biomedicina, sabem como funciona o sistema de vacina, sistema imunológico, então, é importante que, é, a pessoa esteja ciente que ela pode ter uma reação, que aquela vacina, ela pode reagir de várias formas, né, é um risco, sim, se você está aceitando como voluntário, então, beleza, mas você está consciente, né, do que pode acontecer, então, qual seria o benefício? Ah, o benefício é descobrir a vacina de uma doença que está matando milhões de pessoas no mundo, né, milhões de pessoas contaminadas, comércio fechando a economia, né, sendo desestabilizadas, escolas também, todos os setores sendo afetados, então, é preciso, né, ter uma vacina, então, ah, o benefício é excelente para o mundo todo, então, vou estar me arriscando aqui, mas eu aceito, tá, metodologia de análise de dados, resultado, então, qual é a metodologia que você vai utilizar? Você precisa definir na sua pesquisa, e lógico, isso vai variar de cada trabalho, desfecho primário, desfecho primário, são os resultados esperados da pesquisa, porque na plataforma, tá escrito como desfecho primário, mas é a mesma coisa de resultados esperados, esses resultados esperados, com a descoberta da vacina, o que é que ocorra? Ah, a população consiga ter a imunização, né, seja imunizada, consequentemente, vai poder voltar às suas atividades normais, aumentando, voltando, né, a questão da economia, para lá, então, pronto, excelente benefício, né, e resultados esperados. Desfecho secundário, é a mesma coisa, desfecho primário, né, no sentido de ser resultado esperado, só que, ele não é obrigatório, você pode ter só um resultado esperado, ao invés de ter vários. tamanho da amostra, então, você precisa definir, vai ser utilizado 5, 10, 1 milhão de pessoas, quantas que vão ser, ou não só pessoas, né, pode ser prontuários, pode ser dados documentais também, podem ser, é, como é que chama, material biológico, tá, por exemplo, o pessoal de, de biomedicina, vai coletar a urina do povo, certo, para fazer urinalise, urinalise, ou qualquer outro tipo de mostra, e aí, a gente chega nos termos, gente, que são extremamente importantes também, o termo de consentimento livre esclarecido, ou, né, conhecido pela sigla de TCLE, ele é o documento, aonde a pessoa, o participante, ele vai, aceitar, fazer parte da sua pesquisa, esse TCLE, ele precisa ter alguns cuidados, primeiro, ele tem que estar na linguagem acessível, para o seu público, se você vai falar com pessoas, vamos supor, você vai coletar dados só de profissional de saúde, então, você subentende, né, todo mundo ali, é nível superior, então, todo mundo sabe ler, escrever, entender os termos técnicos do, da profissão, então, beleza, você pode, né, deixar um texto ali mais rebuscado, para a área. Agora, eu vou falar com pacientes, qualquer paciente de determinada doença, então, esse paciente, ele pode ter nível de escolaridade diferentes, então, eu preciso adequar a minha linguagem, para que todos possam conseguir entender o que eu quero, tá, eu tenho, que ter uma linguagem acessível, e se for o caso, eu ter que ler, né, se a pessoa for, se puder existir, a, a possibilidade de ter analfabetos no seu trabalho, então, que você leia, e fique claro isso, que você está lendo, o TCLL para a pessoa, e além do espaço da assinatura, que no caso, se ela não sabe escrever, né, você coloca o espaço para digital dela, que significa que ela aceitou fazer parte da sua pesquisa. Então, vocês precisam ter cuidado, por quê? Porque o TCLL deve ser em forma de convite, então, convido o senhor, senhora a participar dessa pesquisa, intitulada tal, que está sob a orientação de professor tal, será realizada pelos alunos XYZ, da Faculdade Santa Emília de Rodal, onde essa pesquisa tem como objetivo, isso, isso e isso, onde os critérios de inclusão, para essa pesquisa, de inclusão e exclusão, serão esses e esses, os riscos e benefícios da pesquisa serão esses, aí você explica o que é que vai ser feito, de forma resumida, e diz que a participação será de forma voluntária, onde não haverá nenhum ressarcimento por você fazer parte dessa pesquisa, porque senão as pessoas podem vir até você depois para cobrar algo, então você já deixa tudo bem claro no termo. Outro detalhe que tem que ter no termo, ele precisa ser, ter uma página personalizada, vamos dizer assim, vamos supor que seu termo tenha três páginas, então a primeira página vai ser um de três, a segunda dois de três, e a terceira três de três, então deve existir o número da página correspondente, e o número total de páginas no documento. O termo de assentimento é da mesma forma, só que para menores de 18 anos, lembrando que para os menores, vocês têm que ter a autorização dos pais, e a autorização dos jovens, desde que eles já tenham uma certa idade para poder responder ali o que você está querendo. Bebezinhos, crianças ali de dois, três, quatro anos, lógico, só vai precisar do aceite dos pais. Quem tem ali seus 12, 15, 16 anos, e não quiser participar, ah, o pai, os responsáveis ali deram o ok, mas o jovem não quer, então pronto, a decisão dele vai ser respeitada, e ele não vai participar da pesquisa. Termo de anuência ou carta de anuência. A carta de anuência é caso você vá fazer a pesquisa em alguma instituição, tá? Caso isso ocorra, você precisa, por exemplo, lá no Hospital Santa Isabel, que a gente falou. Então, eu preciso da carta de anuência do Hospital da Secretaria de Saúde, autorizando eu fazer a pesquisa lá. Ah, eu vou pesquisar com os alunos lá da Santa Emília. Então, tem que ter uma carta de anuência da Santa Emília, autorizando vocês fazerem a pesquisa na faculdade. Essa carta de anuência, ela tem também algumas exigências. Ela tem que ser em papel timbrado da instituição que está dando a anuência. Ela tem que ser assinada e carimbada pelo responsável e dentro desse carimbo tem que ter o CNPJ e no papel timbrado tem que ter o endereço da instituição. Só um parêntese aqui no TCLE, tem que ter o contato dos pesquisadores, tá? O telefone, e-mail, para que a pessoa, caso queira, caso seja necessário, entrar em contato com vocês, ela saiba como achar. TCLE também é necessário, quando possível, o endereço do CEP. Termo de consentimento para uso de dados, ou TCUD. É o termo que vocês vão preencher, caso vocês forem pesquisar, como o nome está dizendo, o uso de dados, vocês forem utilizar dados documentais. Há um exemplo, prontuário, fichas do SINAM, laudos de laboratório. Bom, não importa, desde que sejam dados documentais, então é preciso ter o termo de consentimento para uso de dados, o TCUD. Lembrando que, carta de anuência e TCUD, você submete já assinado. TCLE e termo de assentimento, só vai ser assinado depois que o trabalho for aprovado, é que você vai poder ir até as pessoas para convidá-las para fazer parte da sua pesquisa, certo? Antes disso, não. Anuência e TCUD, sim, já precisa estar assinado, porque a instituição já precisa estar ciente de que você vai estar realizando aquela pesquisa ali. Para ir até a instituição, você precisa enviar o trabalho completo e os termos, e aí ela vai avaliar se aprova ou não. É necessário orçamento e cronograma também dentro da metodologia que vai ser enviado, dentro do trabalho que vai ser enviado para a submissão do comitê de ética. Mas isso aí a gente já teve em nossa aula passada. Uma vez enviado ao CEP, o projeto não pode ser editado pelo pesquisador, a menos que após análise do CEP sejam solicitadas alterações. Ou seja, no momento que clicou lá no enviar, você não pode mexer mais em nada. Só quando o CEP observar, ler, avaliar o trabalho e lhe retornar, aí vamos supor que ficou uma pendência documental, alguma coisa, aí é que você vai poder mexer de novo em tudo que foi submetido. E aí, para finalizar, os anexos obrigatórios da Plataforma Brasil. Como eu disse, vão variar de acordo com o tipo de trabalho. Vamos supor, se você não vai trabalhar com menores de idade, você não precisa de termos de assentimento. Se você não vai trabalhar com dados documentais, você não precisa de TCOD. Se você não vai pesquisar em uma instituição, você vai estar na casa da pessoa, então não precisa carta de anuência. Certo? E assim por diante. Então, projeto completo em Word, ele deve ser anexado em Word para avaliação. A folha de rosto, ela é um documento que é gerado pela própria plataforma. Então, quando estiver sendo submetido ao trabalho, são seis etapas que vão estar sendo desenvolvidas ali, que você vai, no caso, o orientador de vocês vão estar preenchendo com as informações do projeto. Na quinta etapa, vocês, em qualquer momento, vocês podem salvar, sair e voltar para continuar preenchendo depois. Mas na quinta etapa, vai ser gerada essa folha de rosto. vocês precisam imprimir e assinar, no caso, o pesquisador responsável, que é o orientador, assina essa folha de rosto. E no caso de vocês, que a instituição tem, vocês vão estar fazendo TCC pela instituição, que é a Santa Emília, então vocês vão ter instituição proponente. No caso, que a instituição proponente é a Santa Emília, vai ser na folha de rosto, vai ser gerado um espaço ali para a Santa Emília, para a direção da faculdade assinar. Então, vocês precisam mostrar o projeto e levar a folha de rosto para a direção avaliar e permitir ali ser feita essa pesquisa. Aí, tudo assinado, beleza, carimbado, ok. Aí, vocês vão poder anexar na plataforma a folha de rosto preenchida e aí vai abrir para que vocês possam enviar os outros documentos, que é o projeto, em Word, se for o caso, carta de encaminhamento protocolo, se for o caso, TCLE, termo de assentimento, carta de anuência, TCUD, é preciso ter o termo de compromisso da equipe, onde vocês vão informar que vocês vão manter o sigilo da pesquisa, todos os dados serão direcionados apenas para o desenvolvimento da pesquisa, vai seguir a ética, tarará, então vocês devem usar, ter esse termo de compromisso também, modelo de questionário, se for o caso, onde você vai colocar o instrumento de coleta, se for questionário, entrevista, seja lá o que você for fazer, é necessário, está também anexado a parte, além de estar no projeto completo, anexa a parte, carta de anuência, currículo lático do pesquisador e assistente. No caso de pesquisas que são realizadas de forma online, então você vai criar ali, você vai coletar seus dados de forma online, como que você vai fazer isso? A primeira página do seu documento na plataforma que você estiver fazendo esses questionamentos, ela deve ser o TCLE, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, então nela você vai dizer tudo aquilo que eu falei, você vai dizer que é uma pesquisa intitulada tal, sobre orientação de professor tal, nome da equipe dos alunos, que é da faculdade tal, colocar o objetivo da pesquisa, colocar os riscos da pesquisa, os benefícios e assim por diante. E aí no final você coloca, ao clicar no botão ao lado, você concorda em participar desta pesquisa e assim será aberto, né, o questionário para que você possa respondê-lo. Pronto. Se for uma pesquisa pessoalmente, né, e que possa estar durando mais tempo, você pode, você deve colocar também em qualquer pesquisa que a qualquer momento você pode desistir, né, de continuar com a pesquisa, né, sem gerar nenhum ônus, né, nenhum gasto para você, certo? Então, gente, por hoje ficamos por aqui, Lua se despede de vocês, tá, e a gente se encontra na próxima aula. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário da aula, mas é para que vocês não ficassem soltando só esse pedacinho de informação para a gente encerrar, tá bom? Alguma dúvida? Não, professor. Não? Deu para esclarecer. Então, gente, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, se protejam, se cuidem, né, o Covid está voltando aí, né, na verdade ele nunca foi embora, mas está se propagando de novo pelas pessoas não estarem se cuidando da forma que deveriam. Então, tchau, tchau, nos vemos na próxima semana e qualquer coisa, né, qualquer dúvida podem estar colocando lá nos grupos que eu vou estar tentando esclarecer, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, professora, boa noite. Tchau. 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 Tchau.